Olá os amigos que acessam o canal que é o Adiv, vamos dar uma olhadinha nesse informativo rapidinho, é bem interessante. Dux continua com anuidade grátis no primeiro ano. O BRB, Dux Viz Infinity, é o melhor cartão de crédito do Brasil. Em 2023, procuro pelo cartão Explodiu, né? Afirma que o cartão mais desejado pelos brasileiros é um dos principais cartões na minha carteira. Eu havia avisado aqui sobre a mudança na política para isenção no primeiro ano. Felizmente o BRB entrou em contato comigo e avisou que foi um erro a atualização no website do banco. Na verdade, houve uma mudança, mas impactando apenas o BRB Dux. Casa Cor Viz Infinity, porque tem vários Dux. E o BRB Dux Eurobic Viz Infinity. A versão convencional, que é a melhor de todas, não foi impactada, que é a principal. Se você quer o Dux, no primeiro ano a anuidade será grátis, né? Como você já viu. Que esse primeiro aqui é o Dux, Viz Infinity, normal. Esses outros dois, não. Bônus de 10 mil pontos no Cortai para novos clientes. Continua válido. Política de isenção. A política para os descontos ou isenção da anuidade funciona assim. 70% de descontos na fatura mensal de pelo menos 15 mil em gastos. 100% de descontos na fatura mensal de pelo menos 20 mil em gastos. Para a versão Casa Cor Eurobics, as regras são diferentes. 50% de descontos na fatura mensal de pelo menos 15 mil em gastos. 100% de descontos na fatura mensal de pelo menos 25 mil em gastos. Pronto. Como vocês viram, infelizmente esse é um cartão que exige um gastozinho, até porque é um cartão de alta renda. Nesse cartão de metal, o cartão que tem uma posição muito boa, uma pontuação muito boa. Mas quem puder, é joia. É isso aí, gente. O vídeo é informativo. Eu tenho um parceria compacto, seguro. Quem quiser alguma máquina, é só só os links que eu deixo no canal. E executar sua compra, ser feliz. Moderninha Smart 2 com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Moderninha X também, eu deixo o link do Mercado Pago.Smart. Com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Obrigado a todo mundo que se inscreve no canal. Obrigado a todo mundo que se inscreve no canal. Vamos em frente. Coisas vão acontecendo. Um grande abraço a vocês. Tchau, tchau. E vamos em frente. Se inscreve no canal e veja os comerciais para ajudar o canal. E as máquinas estão tudo em promoção, tá?